O consumo de suco em pó tem aumentado muito nos últimos meses do mercado brasileiro e isso está relacionado, é claro, à economia. O produto é mais barato do que os refrigerantes e seu aumento está relacionado diretamente ao bolso mais apertado do consumidor. Nós viemos até Mondelez, dona da marca campeã e líder de mercado, para falar um pouquinho sobre a categoria e, claro, ajudar o pequeno varejo a melhorar a sua rentabilidade, e a sua exposição. O fresco em pó é a segunda maior categoria de bebidas do país. A gente só não tem a liderança comparada a refrigerantes. É uma categoria que cresce há mais de três anos. Então, independente do contexto econômico, é uma categoria que vem super bem. Vem com o crescimento de dois dígitos a cada três anos, a gente vê esse negócio ganhando mais relevância dentro da mesa do brasileiro. O atual momento econômico, onde o consumidor fica um pouco mais racional, ele fica mais procurando opções mais acessíveis e bebida em pó tem isso como pilar estrutural do negócio, só acelerou o potencial dessa categoria como um todo. A gente consegue endereçar diferentes necessidades, então a gente consegue capturar as oportunidades que aparecem por aí num momento como esse. No início do ano, a gente conseguiu entrar com uma campanha, a primeira vez que a gente efetivamente falou da acessibilidade de Tang, e a gente se comparou de uma forma mais direta ao preço de refrigerantes. Então, a gente tinha uma assinatura que é o que você gasta em dois refrigerantes, você tem Tang na sua mesa pela semana inteira, o que ajudou a acelerar a categoria. Então, a gente tem um papel de também puxar o crescimento da categoria pela liderança absoluta que a gente tem. Somado a isso, agora no pré-verão, verão, a gente entra com bastante ação para alavancar o consumo, focado em inovação, muita comunicação e ativação em ponto de venda com bastante promoção. Falando em ponto de venda, qual que é a relevância para vocês, então, do mercado de bairro, pequeno varejo, pequeno e médio varejo, em relação à venda desse tipo de produto? Bebida em pó é um produto muito democrático, né? Para você ter uma ideia, Tang é a quarta marca mais presente nos lares do Brasil, independente da categoria. Então, todo mundo consome bebida em pó, da classe Z à classe A. Então, nesse sentido, a distribuição numérica, está pulverizado no pequeno varejo, é pilar-chave de sucesso para um negócio como esse. Mais de 50% do nosso negócio acontece nas lojas de bairro, no tradicional, no A4, 5 a 9 check-outs. Então, é aí que é o nosso coração do negócio. No final do dia, a gente busca uma parceria e busca oferecer ferramenta e ser cada vez mais relevante para esse perfil de comprador, porque é onde o consumo de bebida em pó acontece. Bom, então, voltando um pouco ao verão, que você acabou de citar. O verão, aliado também com o maior consumo desse produto no ponto de venda de bairro, com certeza vocês vão focar bastante nessa época com ações promocionais? Sim, acho que a gente está vindo com o plano mais forte que a Mondelez já teve nos últimos cinco anos. E, como eu comentei, não é só uma ferramenta. Então, a gente começa com um plano muito forte em inovação. Então, nesse sentido, a gente começou o semestre ativando uma marca que é Tang Chá, que é um produto que ainda tem uma grande oportunidade de crescimento, que endereça refrescância, ele tem um gostinho, uma experiência sensorial diferente do nosso restante de todo o portfólio. Uma campanha que a gente chamou de A Hora de Por Chá, com o Fábio Por Chá, que foi o Garoto Propaganda, que foi um super sucesso. Foi pensada para ser comunicada na internet, mais de 20 milhões de views dos programetes que a gente criou. Então, foi um começo de verão bastante forte. E agora a gente entra com novos produtos. O primeiro lançamento, nesse sentido, é a linha Nosso Mix. Tem aqui, depois a gente pode mostrar um pouco mais. Que a gente trouxe o sabor laranja, que é o SKU mais vendido do mercado brasileiro, o preferido do Brasil, com outros também campeões de vendas. Nesse sentido, tem dois novos sabores. Então, é laranja-limão e laranja-maracujá e morango. Então, ele entrega a laranja que todo mundo gosta, com um toque de refrescância, com sabores que toda a família gosta. Então, é um produto que traz variedade para a mesa, ele traz mais variedade também para trazer uma incrementalidade para a categoria como um todo. E a última coisa, e aí entrando em promoção, fechando inovação, a gente tem a maior promoção da história da companhia, que a promoção sirva-se de prêmios Tang. A gente vai entregar milhares de prêmios. A Show ganhou, é uma mecânica bastante simples. Você encontra um Tang, um Fresh ou um Clite, vale para todo o portfólio. Você pode ganhar até R$ 400,00 e tem ainda um sorteio de meio milhão de reais no final da promoção, mas um monte de prêmio exclusivo para os varejistas. Então, é uma forma da gente também estreitar o vínculo e oferecer uma solução que o varejista consegue oferecer para a sua base de consumidores, para ser ainda mais elevante dentro do seu bairro. Rábio, para você, qual é o futuro, então, dessa categoria no Brasil? Você falou no início da entrevista que é a segunda categoria de bebidas mais consumidas, não alcoólicas, mas consumidas. Para você, vai chegar a ser o primeiro e em quanto tempo? Não sei se vai chegar a ser o primeiro, não tenho uma estimativa de quando isso pode acontecer. O grande ponto é a gente continuar sendo uma solução excelente para o consumidor.